Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou a Larissa e hoje eu tô aqui pra falar de literatura. Olha só, quem te viu? Faz muito tempo que eu não volto aqui pro canal, tô tentando retomar alguma coisa, não sei exatamente o que é, mas queria, né, voltar a fazer vídeos sobre livros, voltar a falar sobre escrita, voltar a falar sobre muita coisa. Uma parte do motivo pelo qual eu quero fazer isso é porque eu tô preparando aí o Laboratório de Escrita 2, a segunda edição do curso, que vai vir com novas aulas, com novos temas, com outras coisas pra ensinar, outras coisas pra passar pra frente. Eu tô muito animada com essa segunda fase do Laboratório de Escrita, mas também tem a ver com a minha procrastinação, enfim, com várias coisas que eu vou falar um pouquinho aqui pra vocês, porque o tema de hoje vai ser um tema difícil, provavelmente vai ser um vídeo que vocês vão me amar ou me odiar, mas são algumas coisas que eu preciso falar, que são conselhos duros para escritores, coisas que você provavelmente não quer ouvir, mas que são necessárias e que eu gostaria que alguém tivesse me falado antes de eu começar nessa profissão. Faz muito tempo que eu quero fazer esse vídeo, eu tenho o script desse vídeo planejado faz quase um ano, e ele nunca sai, eu nunca acho que é a hora certa, eu nunca tô no clima pra fazer ele, e agora eu acho que eu tô, em partes porque eu tô saco cheio, em partes porque eu tô, né, meio saturada de muitas coisas na vida, então tô tentando aqui fazer, né, esse informativo pra vocês, espero que vocês gostem. Abri um pouquinho essa lente que tá... muito. É, agora sim, eu sou o cara da minha cara. Enfim, o meu primeiro conselho pra você, sinto muito ser a pessoa que vai te dizer isso, eu já falei sobre isso várias vezes aqui no canal, mas é que você provavelmente não vai ganhar dinheiro com a escrita, e por ganhar dinheiro eu quero dizer, você não vai viver de literatura, isso é muito difícil, eu já falei disso aqui no canal quando eu fiz o vídeo sobre quanto ganha um escritor, a gente não ganha exclusivamente com livros, e se você tá embarcando nessa porque você acha que você pode ficar rico, se você já tá trabalhando nisso há um tempo, tendo isso como objetivo, saiba que é muito difícil. De todos os escritores que eu conheci nos últimos 12 anos, eu acho que eu consigo contar, talvez, nos dedos de um aluno só, quantos deles vivem exclusivamente de livros. Se é que existe algum, porque sinceramente, a essa altura, eu já convivi e conversei com escritores o suficiente pra saber que a maior parte deles não vive exclusivamente. A renda que a gente recebe baixa, o pagamento dos direitos autorais é pequeno, ele não vem sempre, é muito difícil de conseguir conciliar financeiramente a escrita com qualquer outra coisa. A escrita, na maior parte das vezes, vai ser um hobby que talvez você ganhe dinheiro, mas não necessariamente um emprego full time com o qual você possa se sustentar. E isso me leva à segunda dica, que é, você, muito provavelmente, vai precisar continuar trabalhando com alguma outra coisa que você não necessariamente gosta pra conseguir fazer com que a escrita seja um lugar habitável. Isso quer dizer que se você tem interesse em ter uma vida plena, né, com contas pagas e continuar escrevendo, das duas uma, ou você vai ter que trabalhar que nem um filho da puta em trocentos mil empregos, ou você vai ter que arranjar um marido rico, né, eu acho que essa é sempre uma possibilidade de dar o golpe da barriga em alguém, sou a favor. E isso me leva para um terceiro ponto, que é pra mim a verdade mais desagradável e a que eu mais luto pra combater na minha vida, que é, você não vai a mais escrever pra sempre. Tá, deixa eu colocar isso de um outro jeito, você não vai sempre amar escrever. Olha aí, né, a posição das palavras importa. Isso é muito real, assim, a gente ama muito escrever, a gente, e eu posso falar por mim, assim, eu amo muito escrever, escrever é a minha vida, eu não consigo me imaginar não sendo escritora, mas ao mesmo tempo, escrever às vezes é um martírio, e é um martírio especialmente quando você já tá cansado da sua vida, cansado de todos os seus múltiplos empregos, e principalmente quando a gente transforma a escrita em profissão, quando ela deixa de ser realmente só um hobby e ela passa a ser uma parte da nossa renda, ou ela passa a ser, não necessariamente uma parte da nossa renda, mas um trabalho fixo que a gente faz e um trabalho que a gente espalha pro mundo. Quando deixa de ser só sobre você escrever essas histórias pra você, ou de você escrever pra uma pequena comunidade de leitores, e passa a ser com você com publicação, você com contrato, você com prazo, é muito difícil amar alguma coisa que você tem obrigação de fazer. E sinto muito dizer, mas às vezes você vai ser obrigado, sim, a escrever, você vai ser obrigado a cumprir prazo, você vai ser obrigado a revisar, você vai ser obrigado a fazer coisas que vão desrespeitar o seu tempo natural, se é que existe uma coisa dessas. E o compromisso, independente do tipo de compromisso com o que quer que seja, ele toma aí uma parte do nosso amor pelas coisas. E eu posso dizer que nos últimos 12 anos tomou uma parte, sim, do meu amor pelas coisas. Eu continuo amando escrever, mas na maior parte dos dias eu não amo ser escritora. Eu amo ser escritora quando o livro tá pronto. Eu amo ser escritora quando eu tô no evento, né, quando eu recebo feedback de um leitor, quando eu recebo a parte boa. Mas quando eu tô ali, né, lutando pra ter que cumprir prazo, quando eu tô ali lutando pra ter que escrever, lutando contra a minha criatividade, lutando contra a falta de tempo, tendo que acordar mais cedo ou ir dormir mais tarde, isso tudo é muito cansativo. Especialmente quando a gente sabe que isso não vai dar o retorno financeiro pra tornar aquilo viável. A nossa quarta? Quinta? Verdade desagradável? Não sei. É... Escrever não é uma missão solitária. Quem disse isso tava errado. Escrever por si só, primeiro rascunho, talvez seja. Mas geralmente quando a gente tá falando de escrita profissional, nunca é. A gente sempre escreve tendo em vista quem vai ler e tendo em vista quem vai interferir na... Se você é um escritor precisista que acha que o seu trabalho vai ser sempre perfeito, que você vai ser a única pessoa a tocar nele, que você vai ser a única pessoa a pensar, sugerir ou fazer alterações no seu trabalho, eu peço que você, por favor, desista dessa carreira. Porque não é assim que funciona. Todo livro, pra chegar na sua versão final, ele passa por dezenas de mãos. E uma parte muito cruel da gente aprender a lidar com a profissão escritor, com a profissão artística, é a gente aprender a administrar o nosso próprio ego e aprender a escutar as outras pessoas, aprender a aceitar opiniões e aprender a crescer a partir das opiniões alheias. Acho muito bizarro ter que falar isso agora, né, plano 2021, mas é muito real o quanto pessoas acham que escrever ainda é um trabalho solitário e o quanto as pessoas acham que você ainda é capaz de viver e administrar e fazer tudo no campo da escrita. Quando não é, né? Quando a gente precisa de outros profissionais sim, a gente precisa aceitar o trabalho desses outros profissionais no nosso trabalho também. Então, essa é uma verdade que já deveria ser conhecida, mas que eu estou repetindo aqui e vou repetir quantas vezes for necessário. E minha última verdade, bastante dura e que eu odeio, às vezes, mas ao mesmo tempo eu já me acostumei com ela e talvez muitas pessoas me critiquem, talvez muitas pessoas me detestem por estar dizendo isso dentro desse vídeo, mas eu acho que ela é muito real, é que o cenário nacional, pelo menos até hoje, né, junho de 2021, ainda é feito de panelinhas. Isso significa que se você não pertence a uma panelinha, você não vai conseguir entrar? Se você não pertence a uma panelinha, a sua vida vai ser impossível? Se você não pertence a uma panelinha, você não vai conseguir crescer? Não. Mas é que nem na escola, né, gente? Panelinhas ajudam panelinhas e a gente sabe que você manter um círculo de amigos que estão na mesma onda que você te dá um certo nível de, não proteção, mas de ajuda que é necessário pra gente crescer em determinado lugar ou pra gente se manter em determinado lugar. Então as panelinhas, elas não se formam só a partir de preciosismos, de pessoas que protegem pessoas, mas elas também se formam a partir de pessoas que começaram na mesma época que você ou que te abraçaram ali, né, tendo começado antes ou depois, ou você abraça profissionais e outros escritores e outras pessoas que você gosta e essas pessoas te ajudam e você ajuda essas pessoas ao longo do caminho. É incômodo pra gente, principalmente considerando o quão pequeno é o nosso mercado hoje, a gente falar sobre panelinha, né? Primeiro porque tem uma conotação muito bizarra em cima dessa palavra, a gente sempre acha que tá, né, reforçando algo ruim, quando na verdade a gente tá só falando de tipo Oi, existem essas pessoas aqui e essas pessoas fazem parte do meu clã e eu ajudo essas pessoas e essas pessoas me ajudam e a gente juntos cresce pra algum lugar. Eu acho que existem panelinhas que são menos faladas e mais difíceis, como por exemplo, existe uma panelinha muito grande, enorme, sobre a qual ninguém fala, que é a literatura sul-sudestina, né, e que se você perguntar pra algum autor que seja do norte, nordeste, enfim, de outras regiões do país, eles vão relatar sim uma dificuldade de se inserir nesse mercado por não fazer parte dessa panelinha regional que existe de maneiras que a gente talvez nem consiga mensurar aqui no vídeo e que eu não consigo falar porque eu faço parte dessa panelinha também. Mas essas panelinhas existem e eu acho que quanto mais cedo a gente admitir que elas estão lá e a gente admitir que a gente também tem a capacidade de criar as nossas próprias panelinhas pra se fortalecer, melhor. Espero que esse vídeo não tenha feito você desistir de nada, mas sim repensar sobre algumas coisas. Esses são alguns conselhos que eu gostaria de ter escutado lá atrás, em 2009, quando eu comecei, então eu espero que tenham sido úteis pra você também. Por hoje é isso, se inscrevam aí no canal pra continuar por dentro das novidades e a gente se vê quando a gente se vê. Um beijo pra vocês e até mais!